Eu digo um salve Ei, se eu ouvisse Quando disseste Para não amar essa mulher Ei, se eu ouvisse Quando disseste Que mulata faz emagrecer Deixa explicar para tu entender Eu estava a amar uma mulher Ela é do tipo de mulher que Namora com ninguém tem maneir De preferência os papoitos Então eu disse que eu vou a conquistar Disse alguém para chamar Ela Estava a vir com as suas amigas Elas Não gostaram de mim E eu mais disse Essa da te chamar pra quê? Ela vai te dar o quê? Essa ainda é criança Dá pra ver que ela é pobre É pobre É pobre É pobre É pobre Doeu demais O ouvir aquilo delas Fui na minha casa Quase a chorar Quero me matar Isso tem que acabar Já não te aguentar Já não te aguentar Fui pedir roupa emprestada E um bom relógio de marca Depois aluguei um carro Convidei Ela aceitou E depois tudo mudou Agora me chama de amor Meu fofo Cujo meu amor Tô apaixonada por ti É tipo Levei ela pro biva do meu amigo Como o item em baixa condições Disse nela que é meu biva No dia seguinte Parti meu chip Desapareci Até hoje Mas espera aí Calma, calma, calma Ela depois me encontrou Olhei pra ela Disse amor Estava com saudades tuas Acredita Por favor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Me quer pessoal Se gostou da história do Maya Subscreve já no meu canal E sigam as minhas redes sociais Eu sou o boy Diga uns salvos Eu sou o particulier Estava com saudades tuas Se lembra Eu sou o portafone